Música Uma última olhada no ferreiro Vou dar uma passada rápida só pelas armas ali Pra ter uma ideia de como funciona A grande maioria são armas brancas né Mas com diversidade mecânica vindo do lugar certo Então ó A gente tem a espadona clássica mesmo Puta que não vai ter vídeo né Melhorar equipamento tem Não tem Essa daqui seria uma espada clássica Uma Great Sword Aqui a gente tem uma catena de ferro Aqui muito mais voltada pro combo Aqui a gente tem uma espada Ele chama de faca do caçador Mas é uma espada curta digamos assim Sistema de espada e escudo Aqui os fatiadores seriam o sistema de adaga São duas espadas menores uma em cada mão Mas é o que o Hadoax falou Você tem um dano menor Você tem um ataque mais rápido Mas você tem que manter o fio dela também o tempo todo Marreta bem grande mesmo Buscando aí o dano de impacto nos bichos Gaita de fole parece Ser uma coisa de suporte sabe Provavelmente alguém no grupo vai se divertir com isso daqui Aqui tem a lança e escudo Tradicional mesmo Tipo Dark Souls Escudo levantado dando estocadinha Certo Aqui a gente tem essa lança arma Que ele chama É a lança com a alternativa de você fazer disparo de fogo com ela e escudo Essa é uma das armas que eu também comecei a gostar Eu jogava com essa aqui Katana Sempre joguei com isso aqui Esse Proto Machado é bem bacana Você alterna ele entre uma espada longa Tipo a do Cloud do Final Fantasy E um machado É bem legal E essa daqui é que eu tenho jogado de Proto Machado Que é o que o Kadu comentou Que a galera tem usado Eu vi bastante em stream Que é sistema de espada e escudo Só que o seu escudo torna-se uma lâmina Transformando num machado E tem essa mecânica de armazenar Nos frascos E depois passar ou pro escudo Ou passar pra sua espada Ou os dois E ainda bater elementalmente no seu inimigo Aqui a lâmina de ferro que eu falei Que ele usa os besouros nas mãos Então ele tem um movimento maior É uma lançona mesmo Parece aquela arma chinesa Aqui a gente tem um bombardeiro Que é uma das armas à distância Se eu não me engano ela tem um tiro mais cadenciado Mas é um tiro mais forte Aqui é tipo uma metralhadora Essa de assalto de ferro Aqui a gente tem o arco Que eu também estou jogando com O Proto Machado Oficial E o arco Estou alternando entre essas duas Beleza? E aqui são os insetos Tem variedade dos insetos Deve ter alguma coisa pra você melhorar A árvore de inseto O tempo que você fica no ar A potência do hit Eu não sei como funciona essa mecânica Porque o que eu falei Esse tipo de malabarismo No momento não é o que me atrai no gameplay Certo? Isso aqui eu curti demais Curti muito mesmo E a gente tem as armaduras Essas armaduras aqui são da Da pré-venda Certo? Aqui são as outras que eu já tive Depois eu posso até vender Mas eu queria guardar Sei lá se tem espaço Acho que não ocupa espaço Aí tem arma que eu estou usando no momento E aí a partir Eu estava aqui já A partir das armas É que você tem as builds Tá vendo? A medida que você vai progredindo no jogo Tendo material Você vai melhorando elas Então aparece status ali do lado Dá pra colocar elemento É uma árvore de habilidade Só que ao invés de estar no boneco Tá na sua arma E eu vou estudar um pouquinho melhor O sistema da armadura Que é o que eu falei Ele tem ali A habilidade ali embaixo Tipo o antivento Tá no meu elmo Cadê meu Aqui tem um resistência à água Reforço de defesa Reforço a veneno Enfim Isso aqui ele tem os quadradinhos Que ele vai evoluindo ali E uma das maneiras De a gente subir A defesa da nossa armadura É consumindo essas esferas Aqui Certo? Então Isso daqui é equipamento básico Pra você construir Você pode comprar também No vendedor Só que no vendedor Nem sempre tem todas disponíveis Certo? Por exemplo Aqui eu posso construir quatro Tá? Aqui a base mineral Aqui é uma base De veneno Usando ali a parte do Hatchian Aqui tem uma base de osso Que você acha bastante no jogo E aqui tá usando diferentes tipos de osso Uma segunda árvore de osso Se a gente for olhar Essa mesma arma na venda Eu não sei se ela tem todas as básicas prontas Talvez tenha Né? Porque faz muito tempo que eu não olho como é que tá aqui Tem armas e armaduras aqui Então eu vou olhar de novo Aqui a lâmina dinamo Ó, tá vendo? Aqui infelizmente só tem duas Mas é a base Você não tem os requisitos Né? Armadura Mesma coisa, tá vendo? Só as de raridade 1 Beleza? Você pode mandar fazer também E Temos as armaduras aqui Usam normalmente as coisas dos bichos grandes Né? Nós temos aqui o forjar armadura E era isso que eu tava atrás Porque Na minha opinião Eu até acabei desistindo um pouco Porque tipo Eu achei linda essa armadura aqui Tá vendo? Eu queria construir ela Olha como ele fica bereza Mas é uma raridade 2 Né? A gente já tem as verdes ali Que são raridade 3 Certo? Que são as mais difíceis de arrumar E ela tem o mesmo esquema ali Do set Né? As habilidades Tá vendo? Verde é o que a gente recebe E o vermelho Na verdade é o que eu tô perdendo Do meu set Então a gente considera Que tá em verde Pelo set Todo Tá? Isso Além disso Tem os equipamentos do Amigato Também são Ele usa elementos Que você encontra Nas missões Aí Dos boss Eu tô usando justamente A do dinossauro bizarro Lá No meu Amigato Certo? E ele também tem Raridades diferentes Mas aqui acho que Não tem diferença De nível Né? Só preciso ver Como eu consigo Mudar No Amigato Conseguir novas habilidades Pra ele Não que a cura Seja ruim Como eu falei Mas ela tá maximizada E se tiver possibilidade De ter alguma coisa De dano Algum CC Não sei Como é que pode ser Mas deve ser Alguma coisa Na customização Do Amigato Que eu não tenho Talvez o meu amuleto Esteja ligado a isso Né? Que dá pra ver Eu receber um amuleto No começo do jogo Quando eu só teria acesso Com ele mais pra frente Eu posso também Construir Amuletos Dentro do jogo Né? Então se a gente vier aqui Esse daqui é um outro Amigato Tá? Esse daqui é o zelador Do meu quarto Que oferece as coisas Da DLC Certo? E outras coisas E nós temos aqui O gerenciar Né? Então deixa eu ver Aqui eu posso deixar É como se fosse a criogenia Do Warframe Né? Eu posso deixar ele Em espera Ou trazer ele pra frente Certo? Aqui eu só tenho um ali Tá? Mas aqui no caso Do equipamento Né? Nós temos As armaduras Ou se tiver conjunto Ela Tipo tem uma armadura Lá que usa Esses dois espaços Certo? E tem isso aqui Ó A equipada Arrajada vigorosa Que é o balãozinho Lá de O insetinho Que traz Vida Tá? Mas tem mais espaço Só preciso ver Como é que eu consigo Esses outros Esses outros skills Do amigato Né? Deixa eu ver O que é isso aqui Aqui são armaduras Depois eu vou dar uma pesquisada Como eu faço isso Se é mais pra frente no jogo Pode ser mais pra frente no jogo Também Né? E aqui ficam os meus Lembrando que você Começa com Deixa eu ver Você tem acesso A todas as versões Básicas De todas as armas Você pode sair testando Tem um lugar Dentro do jogo Que você testa Você pode visualizar Quer ver A lança Por exemplo Que eu tinha falado Tem essa opção De visualizar No videozinho Ali Como ela funciona Dá pra ver Os insetos No braço dele Outra coisa Que você pode Fazer É o que eu falei Você tem acesso A versão básica De todas as armas Do jogo Todos os tipos De armas do jogo Você pode testar Tem um campo De treino ali Pra você Testando Ele vai mostrando Os combos E tudo mais Tem esse ponto Que ele é bem amigável Então por exemplo Tem A outra arma De longe Aqui Ali eu tô vendo Que ela tá colocando Algumas dicas Algumas informações Básicas Sobre a arma Você pode vir aqui E ver como é que tá A sua habilidade Da armadura Que você tá equipado Tá E na parte de armaduras A gente começa Deixa eu ver Um elmo de couro Uma cota de malha Esse daqui É se você fez pré-venda E esses dois daqui Já são craftados Então a gente tem acesso A duas De início Três se você fez A pré-venda Também isso daqui No começo Do jogo Tá Lembrando que Por enquanto Monster Hunter Tá disponível Apenas para PS4 E Xbox One Recomendo Se possível Se você não tiver pressa Aguarde uma Posso descansar Nem lembro que faz Descansar Aguarde uma Promoção aí De mídia física Porque ele tá Realmente Salgado pelo preço Inicial dele Previsão Para lançamento De PC Segundo semestre Setembro Provavelmente Espero que esse intervalo De tempo Seja para criar Uma versão otimizada Para o PC Não um simples port Espero que ele seja Muito melhor Do que o Tokiden Apareceu para PC Tá E Lembrando que Até quatro jogadores Podem fazer parte Da sua sessão Tipo Warframe Quatro caçadores E você pode jogar solo Como eu tenho feito aqui Você passa uns perrengues E tudo Mas eu acho que você ganha dedo Se você tiver paciência A galera que joga souls Vai sofrer Tipo Tá acostumado A ir e voltar Mas é bacana Por essas mecânicas E o fato dele te disponibilizar As armas iniciais Todas Na versão básica Você pode ir e voltar Trocar build E uma coisa que você vai ter que fazer Dificilmente você vai jogar o jogo Somente com uma arma Tem uns inimigos Você vai ter mais facilidade Com outras armas As armaduras Como elas mexem com resistência E tem árvore de habilidade Assim como as armas A build na verdade Do seu personagem É diretamente ligado a isso Principalmente falando Das armas a distância Que você tem Diferentes tipos de munições Diferentes tipos de De preparos Para determinada Captura Ou presa Que você vai atrás Beleza? E aí E aí Obrigado.